Bem pessoal, vamos de Shiba Inu e o seu Shiba Token, eu sou obrigado a fazer a análise do Shiba Token nessa short trip minha aqui, justamente porque o Dibitime Ryoshi já iniciou a venda do Shiba Lens, eu já dei o lance em um Shiba Lens, na verdade são leilões que terminam em 72 horas, para quem já fez o stake das NFT Shibosh e dos Token Leashes, nessas primeiras 72 horas, é só para quem fez o stake de NFT Shibosh ou do Token Leashes, mas as novas funcionalidades de queima do Shiba Token devem afetar o preço aqui no curto e médio prazo, a gente depois de promover a explosão ascendente dessa cunha triangular, o corpo real desses dois candles no diário, o de ontem dia 12 e o de hoje dia 13, seguem aprisionados aqui dentro da nuvem de Shiboku no diário, a gente não conseguiu superar 2,800, 2,700, é bem provável que na esteira dessa acumulação da BTC, que também está aprisionada dentro de um retângulo acumulacional, o Shiba Token também consiga se livrar, tão logo a BTC consiga promover a explosão ascendente da sua cunha triangular também, depois eu vou analisar a BTC, e aí sim testar 3,500 ou 4 mil micro-microcentes, o Shiba Token nitidamente está acumulando forte, as notícias dão conta de que deve haver bastante queima desse Token, o que vai diminuir o supply e promover a valorização desse Token, tá bom pessoal? Daqui a pouco eu vou gravar um vídeo sobre a venda do Shiba Lens, eu vou ver se eu dou mais um lance dentro do mapa das Shiba Lens, tá bom? Daqui a pouco eu volto, quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.